Vem mais chumbo grosso para Sérgio Moro e para o Deltan Dallagnol. Audiência confirmada. Tacla Duran consegue habeas corpus no STF e vai depor a Câmara para desespero de Moro e Dallagnol. Fique aqui comigo um minutinho e meio que nós vamos tentar explicar a importância disso. O ex-advogado da Odebrecht vai detalhar denúncias. Ele tinha sido impedido um tempinho atrás. Ele vai denunciar contra a Lava Ajato. Barbaridade. Ele acusa Sérgio Moro e Deltan Dallagnol de liderarem um esquema de extorsão. Ver a gravidade que nós estávamos metidos e a Rede Globo ganhando milhões de 30 a 40 minutos no Jornal Nacional de 2013 a 2018. endeusando o Deltan Dallagnol, endeusando o juiz Sérgio Moro, que na verdade eles eram foras da lei. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal concedeu nesta terça-feira, hoje, dia 6, um habeas corpus ao advogado Rodrigo Tacla Duran. A medida foi tomada para que Duran participe da audiência na Câmara dos Deputados marcado para o dia 19 de junho. Ocasião que promete detalhar denúncias que vem fazendo contra os antigos integrantes da Operação Lava Jato. Em especial contra o deputado Cassado, Deltan Dallagnol, que é o ex-procurador, e o senador Sérgio Moro, que é ex-juiz federal. Tacla Duran, que hoje vive na Espanha, acusa essa dupla de vendas de sentenças, e ainda de ter sido ele extorquido em 5 milhões, para que ele pudesse obter benefícios em acordos de colaboração com a Lava Jato, e assim se livrar da prisão. Olha, o Deltan já foi caçado. A caçação do ex-juiz Sérgio Moro é dada como certa, e a prisão se avizinha no horizonte. Comente aqui para saber o que você pensa sobre dessa ação e sobre esses dois, essa dupla de dois.